Aceitar troco errado, comprar produtos falsificados e pagar um policial para evitar uma multa. Uma campanha quer alertar a população para a importância de dizer não também às pequenas corrupções. Você daria dinheiro a um guarda de trânsito para evitar a multa? Não. Por quê? Isso é contra os princípios. Se ele me multou, por que eu estava errado? Uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, mostrou que quase um em cada quatro brasileiros acha que maus hábitos como furar fila, não emitir nota fiscal, dar propina para não ser multado, não chegam a ser atos desonestos. Mas autoridades no assunto não pensam assim. É evidente que a corrupção feita por uma grande empresa para ganhar uma grande concorrência, subornando uma alta autoridade, o prejuízo que isso causa ao país é infinitamente maior. Quando alguém desvia dinheiro público, que devia estar destinado à educação ou à saúde, o prejuízo, o número de pessoas afetadas é muito maior. Mas do ponto de vista da essência do ato, fazem ambos, tanto a pequena corrupção como a grande, fazem parte da mesma categoria de atos desonestos. Para conscientizar as pessoas de que é preciso combater atitudes antiéticas, a Controladoria Geral da União iniciou uma campanha que incentiva a dizer não às pequenas corrupções. A campanha utilizou a pesquisa da UFMG como referência, que apresentou uma lista dos desvios mais praticados pelos brasileiros. Alguns deles, dar ou aceitar troco errado, comprar produtos falsificados, furtar sinal de TV a cabo. A campanha já teve mais de 9 milhões de visualizações na rede social Facebook. São 10 mensagens para o cidadão refletir e se convencer de que a desonestidade deve sim ser combatida. A ideia é também despertar nas pessoas o interesse em acompanhar a questão da grande corrupção. Aumentar o número de usuários dos nossos sistemas de transparência sobre as verbas públicas. O nosso portal da transparência da CGU, que já tem hoje mais de 8 milhões de visitantes por ano. Nós queremos que tenha 80 milhões. Então, essa campanha está atraindo também as pessoas a acompanhar o nosso trabalho de combate à grande corrupção.